Bom, vamos lá, né? Vamos lá, vamos tentar passar isso aqui do jeito mais tradicional possível, do jeito mais elegante, do jeito mais formal possível. Nossa, dessa vez não vem nada pra mim, nada. Literalmente nada. Zero, deixa eu ver, tem duas granadas. Duas granadas só, duas granadas, oh Jesus amado, duas granadinhas. Sai! Quem é? Eu tô morrendo já, oh Jesus. Ele fica meio xarope, fica meio droga. Beleza, vamos lá, vamos ver aqui. O baú tá com bombas. Bom, de efeito moral, a gente vai lá, destrói os bichinhos lá rapidão. Sabe o que eu preciso? Preciso de fósforo, cara. Preciso de fósforo, eu não tenho fósforo. O esquema é o seguinte, a gente vai passar, vai dar um vídeo na cara deles, vai voltar. O que eu preciso? Não tem um vídeo? Olha lá. Agora eu preciso? Ele vai entrar. Ele vai entrar. Toma, sai daqui sua véia Vai lá, morre logo, ah Pelo amor de Deus Ah, fica Cheio do meu saco, meu Rancando meu sangue, ah, vai pra lá Cheio do saco de outro Cê é louco, tá cheio das armadilhas Tem que andar devagar aqui Ainda bem que eu fiquei só olhando Só Nem olhei da onde veio Só fiquei olhando Deixa acontecer Deixa rolar Quando fizer TLEC Já para Fizer TLEC, já para Tem que andar devagar Não adianta querer correr Aí! Tinha uma munição ali, não tem mais Droga Não 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 O fogo parece que funciona Eu não acredito que eu usei mano... Eu usei... Ah... Eu usei, velho... Eu não acredito... Eu usei, eu usei o negócio pra nada. Legal, legal, emocionante, emocionante. É, o fogo parece que funciona, o fogo parece que funciona tudo nessa vida. Pegamos mais uma flecha de fogo. Beleza, quer ver? É agora. Pode vir, não tem medo dela não. Vem, você vai vir por onde? Por aí? Por aqui? Mais um e com tudo. Que loucura, cara. Que loucura. Não, não. Corre, corre. Não para não, infeliz. Pegou. Ah, pegou. Ai meu Deus do céu, viu? Matou, olha que bicha velha feia. Mas foi quase, foi quase, foi quase, foi quase. Chegamos lá. Próximo é o mato, essa safada. Só pode vir. Vem, ela vem com tudo. Ah, já tem, já tá com a flecha de fogo já. Fica na flecha de fogo já. Fica no esquema já. Fica no esquema. Ela vai vim com tudo. Pode vim. Vem. 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 Mano, já tá com a flecha de fogo nela já. Ixi, acho que o bagulho é tipo bomba relógio. Vem. Nossa, não te... Oh, desgrama. Morra ai sua vaca, morra. Cai pro pau, cai. Cai pro pau, vem. Venha. Venha. Olha ela, olha ela. Só vem, lindona. Vem. Vem, gata glorumosa. 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 Corre, mano, a qualquer lugar que você vê aí, velho. Sai, desgramada, sai, lazarita. Sai fora, Gio. Ixi, não dá mais pra puxar, velho. E agora? Agora vai ser o seguinte, então. O que é essa perua? Nossa, mano, a granada não deu nem efeito. Eu vou atacar nessa desgraça. Sai, ah, catou, velho. Ai, meu Deus do céu, viu? Morri de novo, velho. Morri de novo. Eu tô sem fósforo, eu tô sem nada, mano. Gastei meus fósforos tudo, velho. Não é pra não ter gastado meus fósforos. Gastei tudo, já era. Caiu, caiu, caiu o troncho. Agora vai aparecendo. Agora vai aparecendo. Não é pra não ter gastado meus fósforos. Não acredito nisso, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Prefiro acreditar em tudo, menos nisso. Não, não. Não, não. Mano, aquela hora eu gastei, gastei tudo na mulher. Gastei até o negócio que taca, velho. Ela não morreu. Agora eu... Ah, não, não, não. Não, não, não. Isso eu não acredito, não. Não acredito, não. Que jogo safado, mano. Que jogo mentiroso. Que jogo... Ah, que jogo... Ah, ah, dá licença, né, meu? Ah, poupinho, né? Ah, ah. Ah, pelo amor de Deus, né, velho? Ah, assim, isso não dá, mano. Isso não dá. Não dá. Ah, ah. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Qualquer... Oh, ou. Teologia sugere que aumenta a susceptibilidade de estímulo de estímulo e adaptabilidade de patrocinamento. Você pode ser o que eu estou procurando por todos os anos? E sob o meu próprio nariz? É incrível. Não pode ser um erro. Esse é... ...compatível. ...compatível. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Lascou, velho. Lascou. Todos os veículos de jovens... O que ficou presente no climb? O que é isso? Vamos lá! O que é isso? O que você está Escruindo? Você escolhe agora! o apareceu cabeça de cofre acabou o capítulo finalmente capítulo 5 terminado no aleluia isso aí galera o capítulo 5 ficou um pouco maior do que esperávamos né ficou bem maior do que esperávamos isso aí valeu é nóis me chamo com vídeo aqui voltamos daqui a pouco com o capítulo 6 falou